Vem Renato Brancinha, tá no Maralto do Certo, abril de Marana, vem Danilo Aí vem Brasília da Fazenda, Cachovina, Samaria Razões E equipe de Cássia Vel, que vem no Maralto da Ficha, volta agora o Danilo, vem Renato Vem Renato Brancinha, tá no Maralto da Ficha, vai ficar atento para a União Porém, a Manecai seguindo, volta Fabrício Mariana, vencendo no arco Pedro Vito, Breno Santo, pra voltar no Gaio Sete dupla no rodízio, pra gente concluir, começa o último na sequência normal pra vir profissional Aí a dobra, gente, o Danilo vira, vai partir, trabalha Danilo Aí ele vai na camada do Boi, passou a volta aqui pra Fazenda, Cachovina, Samaria Razões Aí representa Cássia Vel, vai descendo Danilo Boi, parou, vindo lá pra trás, vai vindo, vai vindo, volta agora, vem chegando, vem Renato O Orião, a Manecai, vem chegando, o Orião, prepara pra vir, foi Fabrício Barreira Aí sobe, gizendo no arco, prepara, Pedro Vito Viu, entendeu Boi? Aí a representação do Parque do Unival Matias Gosta Do Brasque Ferro, Manal, venha, ela encaixa aqui na guarda, pra trás, Fabrício Barreira Fabrício Barreira, vai ficar na frente, Fabrício Atenção, Lucas Melo, estão te aguardando aqui no aquecido Próximo, na cabine da locução, Lucas Melo Bora, rapaziada, lá é o Boi, vai perder de novo O Bacorota disse que pega o Boi de mão e derrubando a faixa de areia Olha o que era aí, de terreno, lá é o Boi, lá é o Boi, Bacorota Atenção, Lucas Melo Aí o Boi, твоi! Aí o Boi, vai na cabuta do Gabriel, vai pra Pai Foi o Caraca e 4, do João Valeu, Bói O ócio geral de Duís 4 O Fabrício Barreira, que vem chegando Fabrício Guiristão Guiristão Ardocto Agora, Fabrício, prepara, Jesus No arco, pra vir, foi Aí a representação doастьio dos Amigos Guiristão Atchollas Aneção, Lunch realizar sua Tô bom, Iba Corota Rocha Iba Corota aqui vai ser o narrador Galera, tá deixando seu comentário aí Em breve tá chegando mais novidade Vemos aqui na vaquejada em Iguatú Maior vaquejada da região Já deixa seu comentário Se inscreve no canal, tá chegando Bastante novidade em breve aqui no nosso canal Toda hora, e meu amigo Iba Corota Vem aqui pra estesviar a vaquejada no Iguatú Atenção pelada, atenção pelada O Elias quer falar comigo do caminhão Um abraço pra vocês Um abraço pra gente, rapaziada aí Amigo feminino, jovem, quatro duplas E três no Master Até o momento 940 duplas já se apresentadas Aqui no parque Márcio Nogueira É pra ver que a venda e a volta Ganha a duplas aqui É, rapaziada, lá vem o boi No próximo rodeio do Velho Marota Cunhado com o Arlondo e os topos por aí Põe na faixa, põe na faixa, põe na faixa Aí descendo, né, vira carga Valeu, boi, Bacorota Valeu, mano O raquete caiu O raquete caiu Reapravejamento, o Valtagal e a pedrovia Até a dobra aqui, verba não, vermelho Aí